Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. E um homem foi morto depois de ter o retrovisor do carro quebrado. O crime foi no Conjunto João Paulo, Zona Leste de Manaus. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, foi isso mesmo. A vítima foi identificada como sendo o pedreiro André Lima de Matos, que tinha 43 anos. O crime foi na frente deste bar, que fica no Conjunto João Paulo II, no Jorge Teixeira. Segundo informações da PM, ocorreu ontem à tarde durante uma confusão. Na verdade, um homem, que foi identificado como Tyson, teria quebrado o retrovisor do carro do André. Foi em um balneário, no ramado brasileirinho, aqui mesmo, na zona leste da capital. Eles teriam entrado no consenso de que o Tyson pagaria o retrovisor, mas que ele pediu que fosse aqui nesse bar. Só que quando ele chegou no bar, ele foi lá, pegou um revólver e matou a vítima com um tiro na cabeça. O homem ainda foi contido por moradores aqui da área, aqui no local. Foi agredido e preso pela PM. Foi levado até o 14º DIP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve ainda acompanhar o caso para saber o que de fato aconteceu. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E no Santo Antônio, na zona oeste, um homem foi morto a tiros no estacionamento de uma casa de shows. O crime ocorreu por volta de 3h30 da madrugada deste domingo, quando Alexandro Ferreira Pinto, de 26 anos de idade, saía desta casa de shows, na zona oeste de Manaus. De acordo com o sogro da vítima, que preferiu não ser identificado, Alexandro costumava frequentar festas na zona leste de Manaus. Mas no sábado à noite, convidou um amigo para vir a esta casa de shows na zona oeste da cidade. Quando eles saíram da festa, um homem em um carro parou ao lado da dupla e efetuou pelo menos três tiros contra a vítima. O amigo da vítima, que estava dirigindo o carro, conduziu Alexandro ao serviço de pronto atendimento do São Raimundo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O pai de Alexandro afirmou não saber o que pode ter motivado a morte do filho. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E no domingo foram registradas sete ocorrências de entrada de materiais ilícitos em unidades prisionais da capital. Só no Puraquecuara, na zona leste, quatro pessoas foram surpreendidas ao entrar com entorpecentes e um aparelho celular escondidos nas partes íntimas. Em um dos casos, um homem transportava 300 gramas de maconha escondidos no ano. Todos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados. E na madrugada deste domingo, um homem morreu depois de ser apedrejado. O crime foi na zona leste de Manaus e a vítima ainda não foi identificada. Ela usava uma tornozeleira eletrônica e quem acompanhou e traz os detalhes é a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo. Segundo informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 4 horas da madrugada deste domingo. O homem teria sido morto a pedradas por um grupo de moradores na rua Girassol, bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Ele teve o rosto totalmente desfigurado. O grupo ainda teria arrastado o corpo da vítima pelo asfalto durante cerca de 200 metros e teria também tentado jogar o corpo em um bueiro, mas não conseguiu porque o bueiro estava tampado. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal do Amazonas e a polícia não conseguiu identificá-lo porque não encontrou os documentos. O que se sabe é que ele usava uma tornozeleira eletrônica. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. No fim de semana, dois homens morreram depois de ter um tiroteio no calçadão ali da Praia da Ponta Negra, na zona oeste. Houve confusão e correria. Era noite de sábado quando os dois homens começaram a discutir. Algumas pessoas que passeavam pela orla da Ponta Negra filmaram a confusão que terminou em mortes. Em nota, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, em Plurbe, que administra aqui o espaço da Ponta Negra, disse que o homicídio ocorreu depois que começou uma briga entre os dois homens ainda na área da praia. Ao chegarem ao calçadão, eles trocaram tiros e um deles morreu na hora. Ederson Conceição dos Santos, de 26 anos, foi a primeira vítima. Ele foi atingido por sete tiros, segundo o pai. Já Maicon Rodrigues Gomes, de 32 anos, que era amigo de Ederson, se jogou do alambrado do complexo turístico e caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros, mesmo baleado. Ele foi socorrido no local por agentes do SAMU e levado em estado grave ao Hospital Platão Araújo. Na tarde deste domingo, Maicon não resistiu. Segundo testemunhas, havia policiamento no local, mas tudo aconteceu muito rápido. Esta permissionária conta que as pessoas entraram em desespero e tentavam se esconder para não serem atingidas pelas balas. Quando começou o tiroteio, todo mundo começou a sair correndo. E o pessoal que estava ali embaixo também, porque o rapaz se jogou dali. E a gente não sabia que eles tinham matado um rapaz aqui também. Na hora que o rapaz se jogou, foi que todo mundo entrou em pânico e saiu correndo. Aí a gente só ouviu os tiros, o rapaz que estava atirando ainda se encostou lá e atirou mais ainda no rapaz que já estava lá no chão. Foi um desespero? Um desespero mesmo. Muita gente correu. Tinha muita mãe com criança ali em cima, muito idoso também. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia e é investigado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O tiroteio assustou quem costuma frequentar o local. Assusta sim, porque aqui nós trazemos nossa família para se divertir, curtir o dia, né? O domingo. Para mim é um feriado, porque eu passo a semana trabalhando, então esse é o dia que eu posso estar aqui. Mas eu creio que pela paz do dia tem segurança. Mas assusta sim. E ainda no domingo, um homem morreu afogado na praia da Ponta Negra, na Zona Oeste. Os bombeiros alertam para o perigo de nadar alcoolizado e também com cuidado com as crianças. O balneário da Ponta Negra é o mais frequentado da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cada fim de semana, mais de 10 mil banhistas passam por aqui. E tem muitas crianças. O problema é que é comum ver os pequenos sem boias ou coletes salva-vidas. Boias, aquelas de braço, para colocar em crianças menores, pelo menos que não saibam nadar de 5 anos. Comprar umas boias maiores, para que as crianças maiores possam estar com segurança. Além de a observação dos pais, o cuidado dos pais, se eles trouxessem e comprassem essas boias, seria de grande importância para aumentar a segurança dos seus próprios filhos. 5 salva-vidas fazem a segurança na orla todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde. Após esse horário, é proibido entrar na água. Mas muita gente desrespeita as regras de segurança. As pessoas costumam vir de festas, para vir para cá, para tomar um banho, para se refrescar. Mas já vem o que? Bebidas. E é justamente por não ter ninguém aqui observando, fazendo a segurança, é que acontece realmente esses afogamentos com vítimas. E aí só vamos descobrir pela parte da manhã. E foi somente na manhã de domingo que os bombeiros encontraram um corpo na praia. No sábado à noite, um homem identificado como Wendel Damasceno, de 29 anos de idade, morreu afogado aqui na área da Praia da Ponta Negra. Segundo a polícia, ele teria ingerido bebidas alcoólicas. O consumo em excesso de bebidas alcoólicas tem feito muitas vítimas na Praia da Ponta Negra. E alguns banhistas não obedecem o limite das boias de segurança. A gente quer ir para lá, quer nadar, quer ir até o outro lado do rio, mas aí não pode. O espírito da brincadeira é a gente atar lá no meio. Mas é perigoso, né? Muito. Mesmo com a filha sem boia, Kelly diz que costuma redobrar os cuidados quando a criança está na água. Eu morro de medo, deixo ela sozinha, até com os próprios irmãos também. Então eu fico perto o tempo todo, de olho sempre, não tiro o olho um instante. Tem que ficar de olho. Só este ano, pelo menos quatro mortes por afogamento foram registradas na Praia da Ponta Negra. E no domingo, 22 paraquedistas quebraram o recorde amazonense da modalidade depois de nove anos. O evento, que durou todo o fim de semana, faz parte do calendário oficial da Federação Amazonense de Paraquedismo. O salto faz parte de um ano de planejamento dos atletas que conseguiram quebrar o recorde estadual no último salto. E ainda no esporte, mais de 200 atletas participaram do Festival Desportivo na Vila Olímpica de Manaus no fim de semana. Voleibol, luta olímpica, handebol, ginástica e boxe. Essas são algumas das modalidades que os atletas podem participar. A Glenda, de 11 anos, joga handebol há dois meses e, apesar do pouco tempo, já faz planos. É muito legal porque, sim, eu me senti do mais no handebol e é um prazer que eu quero ter uma vida, uma jogadora de handebol. O Festival Desportivo reúne atletas de 6 até 16 anos. O interessante é que eles não são divididos por faixa etária ou categoria. Isso porque o objetivo aqui é entender o espírito esportivo. Vinícius, de 15 anos, pratica vôlei há bastante tempo e disse que não se importa em ter crianças como companheiras de time. Não, a gente tem que aprender, né? Então, acho que é bom a gente começar jogando com o pessoal de maior idade para saber como se joga mesmo. O festival começou às 7 da manhã e terminou por volta de 11 horas. Mas o evento continua no próximo fim de semana. E o mais legal, todos podem participar, mesmo sem estar inscrito em qualquer escolinha da Vila Olímpica. Está aberto ao público, todos aqueles que quiserem participar, fazer as experiências nos esportes, jogar. A única exigência que a gente tem aqui é que eles gostem, que eles queiram. Tenho vontade de estar aberto para todo mundo participar aqui. Vai ser uma alegria receber qualquer criança, adolescente que queira fazer as modalidades esportivas oferecidas. Essa psicóloga trouxe a filha e a sobrinha para participarem dos jogos. E olha, elas deram show. Eu acho maravilhoso, né? Uma vez que elas conseguem interagir com outras crianças, conseguem entender o sentimento de time. Elas vêm para se divertir também. Então, é uma grande diversão para elas, né? O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo, no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho